meu povo olha ali ó, um carcará, um carcará colhendo uns garranchos para fazer o ninho agora um pouquinho estava o casal ali, estão preparando uma outra cria, prepara o ninho, olha a técnica arrancando uns garranchos, uns ramos secos, ele vem ali, arranca uns, leva e um dos dois arruma lá enquanto vem buscar mais, gente isso é a natureza meu povo, olha que beleza fica olhando, olha lá, oh coisa linda, é lá naquele pé de, deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui olha lá, ele faz um balão e volta naquele coqueiro, na verdade é um pé de macaúba, olha lá ele está fazendo essa manobra várias vezes ele vem, arranca um garrancho e leva, meu povo, é só para mostrar para vocês muito obrigado, fiquem todos com Deus